Olá meus fãs e manas, beleza? E hoje pessoal nós vai estar aqui jogando aí Minecraft E hoje mano vai ser muito diferente, eu fiz a minha casinha aqui né, olha só a minha casinha É uma casinha muito humilde né, mas mais pra frente nós vai fazer uma mansão, vai ser uma mansão viu Mas então, o que que acontece? Aqui na minha casinha tem uns negócios aqui que eu já tinha conseguido Que é a picareta né, tem o machado, tem a espada, tem uns arcos aqui, tem comida né, e isso daqui Beleza, então meu objetivo aqui hoje é pegar bastante pedregúrio Por que? Porque com os pedregúrios eu vou conseguir fazer a minha casa maior né E também eu vou precisar de bastante madeira Então eu já vou começar pegando um pouco de madeira porque vai ser necessita Nós vai necessitar aliás né, então deixa eu pegar um pouco de madeira Ok, já peguei madeirinha Então vamos fazer o seguinte, eu já peguei a madeira aqui E agora o que que eu acho? Eu acho melhor eu pegar o pedregúrio mesmo Porque, tipo, eu tô afim de achar alguma coisa misteriosa Como assim Lobin, você quer achar alguma coisa misteriosa? Eu acho que deve ter alguma coisa misteriosa em algum lugar aqui Eu só não sei aonde, mas eu, eu tenho certeza que eu, deve ter, deve ter Eu não sei aonde, mas deve ter, então Pelo jeito eu já avistei uma caverninha aqui ó Já vou pegar esses, pegar esses carvão aqui aliás Porque é bastante bom E pelo jeito eu vou começar aqui pegando esses pedregulhos né E tipo, eu sei que eu vou achar alguma coisa, não sei Talvez eu, eu minerando aqui, cavando aqui, eu posso achar alguma coisa Vai que eu acho algo que, que me leva pro passado Será? Eu, eu tô imaginando coisa, só pode né pessoal Não, 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 mas eu, eu não sei Hoje eu tô meio desconfiado Eu tô, tô achando que eu, eu posso achar alguma coisa Que, que não é desse mundo Que não é desse mundo, é isso mesmo Mas eu, eu não sei o que que eu vou achar Só tô meio desconfiado Mas eu, eu vou pegar bastante pedregulho Porque eu preciso disso né Mas então, antes de tudo né Eu tava conversando com o meu chegado né Que ele tinha me ajudado a construir essa casa E ele falou que é pra mim pegar bastante pedregulho E é pra mim ficar atento Que ele jogou alguma coisa misteriosa Agora eu tô, eu contei tudo aliás pra vocês né Eu, eu dedei né Eu fui um X9 aqui agora Quem não sabe o que que é X9 É melhor esquecer e babababá Mas então, não é pra mim falar pra vocês Que o camarada me ajudou E que ele jogou alguma coisa misteriosa Nesse mundo todo E eu fiquei tipo assim Pô, o mundo é gigante né Será que eu vou achar isso? Eu, eu não sei Mas ele falou que eu ia achar né Então deve que ele jogou em algum lugar Que eu vou passar lá de qualquer jeito E vou achar né Então, pelo jeito eu acho que é aqui Porque tem essa caverna né E eu tinha avisado ele ontem Que eu ia estar minerando Pegando bastante pedregulho Pra mim estar construindo a minha casa Espera aí Que que é isso daqui? Isso daqui ó Espera, eu vou botar até a espada aqui Deixa eu ver Achei outra caverna Achei ferro Espera, eu vou pegar esse ferro Deixa eu pegar esse ferro aqui Porque ferro é bom né Se eu tivesse mais um ferro Ia dá pra eu fazer mais um balde né E aliás, meu balde tá aqui Mas então É bastante bom Ficar andando com a espada Porque não sabe O que que vai se encontrar aqui dentro E tá meio escuro aí né Mas eu coloquei a iluminação aí ó Você está vendo com essa iluminação top né O que que será que tá aqui? Tá muito esquisito Nossa, tá descendo mais Espera, eu falei com vocês que eu ia achar algo Nossa, o que que eu achei? O que que eu achei? Eu nem tava imaginando que eu ia achar isso Eita, que barulho fez, eu tô com medo Eu posso pular né Mas não é uma boa ideia E o que que é isso daqui? O que que é isso? Espera aí Deixa eu ver Uai Tá dando pra eu me pegar isso? Eu não sei o que que é isso não Primeira vez que eu tô vendo esse bloco aqui É sério É porque tá muito escuro aqui pra mim pessoal E eu não tô Eu não sei pra que serve isso Mas eu vou pegar isso daqui Mas eu tô com medo Eu tô no escuro Eu não tô enxergando nada Vocês aí deve tá vendo né Porque eu coloquei Esse modo aí pra vocês verem E tem uns blocos aqui Que que eu não sei o que que é Será que esses blocos aqui Que que as coisas misteriosas Que ele colocou aqui Não deve ser Não é possível Não é possível que esses blocos aqui Que que é misterioso Não Eu eu duvido muito Eu duvido muito Mas eu vou fazer o seguinte pessoal Eu vou fazer o que? Eu vou sair daqui Porque Eu não tô gostando desses Escuro Sobe Sobe Quebra Eu tô voltando Pro caminho certo né Tomara Eita meu Deus do céu Eu me perdi Não me fala isso A saída é ali Como é? Espera É aqui ó Sobe aqui A saída é aqui também Beleza Consegui sair Nossa Tava tudo escuro ali E já ficou de noite Melhor eu cair fora Viu Deixa eu cair fora aqui E deixa eu ver o que que eu consegui Consegui uns negócios aqui Que eu nunca vi O que? Oh Isso daqui Será que vai Hum Gostei hein Deve ser Deve ser algo de útil Hein Mas então Minha casinha tá aqui Mas antes de tudo Eu vou pegar água né Que eu vou precisar De água Então deixa eu vir aqui E pegar água Deixa eu pegar água Aqui nesse larguinho Aí deixa eu Uai Que 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 é isso? Espera aí Eu peguei alguma coisa Será que é isso daqui Que ele Espera aí Será Eu avisei ele Que eu ia pegar água também Será que ele Colocou esse negócio aqui Mas tá de noite Eu vou dormir Eu vou dormir Mas antes de tudo Eu vou guardar Essas coisas aqui Tudo Vou guardar Essas coisas aqui Que eu consegui né E parece que é dois Gente uai Que que é isso? Espera aí Eu vou Eu vou vir aqui Espera Tá de noite ainda Tá de noite Mas espera Deixa eu ver aqui No reflexo Deixa eu ver É É eu Então pelo jeito Eu tô com medo De eu apertar Esse botão Que tá aqui E dar alguma coisa Ruim em mim Então tomara que não Der nada de ruim Então deixa eu ver Eu vou apertar Esse botão Um, dois, seis E apertei E pelo jeito Parece que é eu né É Uai Esse pingente Não faz nada não Esse botão aqui Tô achando que esse negócio É mágico E cada coisa Viu É pelo jeito Parece que não Não fez nada Eu vou Vou guardar Isso daqui E vou dormir Porque pelo jeito É isso né Ai ai Acordei Espera aí O que Tô Tô me sentindo Meio diferente Parece que eu Tô mais forte E Que cabela Que cabelada É essa Porque eu tenho Muito cabelo O que Aconteceu alguma coisa De ruim em mim Como assim Deixa eu Deixa eu olhar Aqui no reflexo Dessa água Ai meu Deus do céu Eu virei a mulher Maravilha O que Isso não tá Não tá Acreditando Não tá Acreditando Foi Foi aqueles botão Foi aquele botão Foi aquele botão Cadê você botão Que sumiu O botão sumiu E agora Eu virei Ah não Aquele camarada Deita a disação Comigo Aliás Eu tava imaginando Que aquele cara Era um mágico Um mago né Porque Como é que Ele conseguiu Fazer isso Nossa Mas espera aí Talvez ele Pôde estar me ajudando Porque eu pedi A ajuda dele Ele falou Que isso daqui Que Eu ia Transformar Que acontecia algo Eu tava Eu tava achando Que eu não ia Transformar Nem nada Mas acabou Que é o que Virei a mulher Maravilha Mas poxa Espera Eu sou forte né Nossa Que fossem tanto Sou muito forte Olha Sou mais ágil Mas Mas o pior Que eu Eu virei A mulher Maravilha Eu podia ter virado Uma mulher Maravilha Outra pessoa Porque eu tinha De ser uma mulher Maravilha Mas espera Espera Pensa Lobo Eu tava pedindo Ajuda Aquele camarada Ele falou Que ia me ajudar E já que eu sou A mulher Maravilha Então de alguma Forma Ele tá me ajudando Com isso Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu tenho que ver Aquele baú Espera Deixa eu ver Ah Entendi já Já entendi A situação Ele tá me ajudando Por quê? Porque a maioria Maravilha É muito forte E veróis E o que que acontece? Eu tô querendo Construir essa casa Há muito tempo Há muito tempo Aumentar Aqui e tal E eu tava pedindo Primeira vez que eu vejo você Comendo O que que é isso? Foi a primeira vez Mas eu sinto muito Mas você não pode ficar aqui Não Vai nadar aí Vai nadar aí Porque eu não quero Que você fique aqui Bacalhando E ela terminar Minha casinha Não Ovelha Mas então Já que eu sou A mulher maravilha Eu consigo fazer isso Muito mais fácil E rápido Né Nossa Eu vou ter um banheiro Hoje Eu vou ter um banheiro Hoje Eu tava precisando De um banheiro Né Porque Nossa Eu tava Tava que tava Né Eu tava necessitando De um banheiro Urgente E pelo jeito Eu tenho que levar isso De aqui Colocar aqui Ok Nossa Esse banheiro Vai ficar muito bonito Mas Eu vou ter que gastar Meu dinheiro Né Apesar que eu só tô Com 16 reais 16 reais Não dá pra nada E agora Eu vou ter que Pedir dinheiro emprestado A minha mamãe Ou se não Vou ter que juntar Mais dinheiro Né Mas ó Espere aí Eu sou a mulher maravilha Né Eu tô construindo Essa casa Eu acho que eu Eu tô perdendo um tempo Aqui Porque já que eu sou Uma mulher maravilha Eu podia Me divertir tanto Fazendo Muitas coisas Que eu não posso fazer E ela consegue Né Eu acho melhor Que eu vou fazer isso Eu Depois eu termino Com ser Essa casa minha Que Eu Eu devo terminar Fácil Né Mas eu Eu vou construir Depois Eu quero fazer Coisa Que eu não consigo Fazer E a mulher maravilha Consegue Que eu não consigo Que eu não consigo